Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é a Rooms Comigo para ser madrinha de casamento na praia. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação. Estamos aqui já nos preparativos do casamento e eu acabei de maquiar Jaqueline, ela foi ali buscar o hobby dela pra gente fazer uma foto, mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu organizei aqui. Peguei uma mesa que fica bem aqui assim, aí eu coloquei todas as minhas maquiagens, aí eu coloquei esse, esse aqui é uma mesinha lateral que fica do lado do quarto, da cama, aí eu coloquei aqui também minha ring light e, gente, eu fui lá dar um oi pra noiva, aí o maquiador me emprestou uma sombra, ai meu Deus, como é que abre? É da Kat Von D, KVD, né, que agora mudou o nome, que aí ele quer que eu use esse ultra aqui, ó, Violet Violet, no meio, sabe? Porque como o meu vestido é lilás, eu falei, ah, vou fazer uma make neutrinha e ele não, tá com lilás aí, não sei o que, aí ele me emprestou a sombra porque eu só trouxe realmente sombra neutra e aí, na verdade, eu acabei de ver aqui que eu trouxe o meu BT Velvet, mas eu acho que vai ficar roxo demais. Fazer a sombra neutrinha e colocar esse, eu acho que vai ficar melhor, sabe? Gente, olha esse cabelo, essa maquiagem que eu fiz, amiga, mostra a trança, vira. Ó, ela quis uma trança raiz pra tirar o cabelo da cara e ela quer esse cabelo meio bitwear. Arrasou, vamos ver foto agora. Gostou? Amei, que coisa maravilhosa, gente, olha essa maquiagem, que é linda demais. Perfeita. Mãe, vira, deixa, mostra o hobby. Ai, o Adria, muito chique. Já hidratei o meu rosto, aí eu usei esse Gaba aqui, de Simple Organic. Vou usar esse BT Marble aqui, porque eu quero uma pele bem iluminada. Então, vou tacar essa cara e vou trazer também o colo, porque o meu vestido, ele é decretado. E aí, vou usar esse primer aqui. Também da Branca Tavares, ele é um primer hidratante. Principalmente aqui abaixo dos olhos, pra não coquelar. De base, eu vou fazer um misturinho. Vou usar esse aqui, Born This Way. Da Two Faces. E eu vou colocar um pouquinho dessa aqui, da Mari Maria, pra poder misturar um pouco a cor. Porque ficou branca demais. E aí, como eu fiquei um pouquinho bronzeada, aí eu vou misturar as cores, sabe? Eu tenho um armado pra fazer isso, tá? Passado a base, aí eu passo a bruma, venho com o pincel Kabuki. E vou espalhando, sabe? Porque fixa mais. Essa bruma que eu tô usando é da Nina Secrets. E ela é uma bruma fixadora. Esse pixel é muito bom. Ele é da Macrylan MY03. E ele é chatinho, só que ele é um chatinho meio cortado na diagonal, sabe? Que ótimo. Eu achei que ele encaixa super bem. De corretiva, também vou usar. Esse aqui da Born This Way. E aí, gente, tá ficando o rosto todo. Quando a gente tiver mara. E aí eu também vou vir com a Sister Blunt. Tá com bruma. Pra fixar bastante, sabe? Veio com outro corretivo. Esse aqui é o Full Cover da LP Beauty. Tem resenha aqui no canal. Mas esse aqui eu vou usar para iluminar. Então eu vou fazer uns pontinhos assim. Não vou deixar. Eu ia falar que eu ia deixar, mas não vou deixar, não. Vou vir com a Bruminha também. Porque esse corretivo, ele seca muito, sabe? Então não dá pra ficar fechando assim, não. Vou usar o meu contorno. Contorno não. Esse aqui é um bronzer, na verdade. Da Kiko Milano. Eu acho a cor vô tão bonita. Porque minha companhia aqui é o que ele sabe que eu não gosto muito de pesar no contorno. Mas hoje é casamento, sabe? Tem muitas fotos pra fazer. Mas tô dando uma marcadinha a mais, assim. Mas esfuma bastante. Pra também não ficar com uma coisa marcada. E aí de blush. Cadê? Aqui. Vou usar esse brilho do BBB. Ele é um blush cremoso. Pra poder fixar mais, sabe? Tamo gostando pouco de brilho. Vou usar esse BT... Não, desculpa. É o Malibu Shimmer Blush. Shimmer Blush. Shimmer Blush. Shimmer Blush. Da linha da Bruna Tavares. Porque ele tem... Uns partículas de glíten, sabe? E vai deixar a pele mais visosa. E aí eu vou vir com o iluminador. Por cima. E, gente, tem uma espinha aqui. E uma espinha aqui. Sério. Na semana do casamento. Me aparecem essas coisas. O iluminador também vai ser o da Letícia de Paula. Porque ele é lindo demais. E até que eu vou botar aqui. Pra não ficar demais, sabe? Aí vem aqui abaixo da sobrancelha também. Uh, 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 uh. Volto com o pincel de blush que eu acabei de usar pra dar essa misturada, sabe? Não ficar marcado demais. Esse iluminador, meus irmãos, é babado. Também tem resenha aqui no canal, tá? Vou usar o pozinho. Cadê? Aqui. O pó da Bruna Tavares mesmo. Mas eu vou colocar só aqui abaixo dos olhos. Só pra selar o corretivo e não craquelar, sabe? Porque esse negócio tem linda expressão, gente. E aí eu saque um pouquinho aqui. E um pouquinho na zona T. E aí a gente fica brilhado, amor. Só essa parte do mirado. Sobrancelha. Tô usando o BT Brow Shape. Da Bruna Tavares. A minha cor é a Dark Brow. Gente, eu fico sempre chocada por diferentes cores. Da sobrancelha. Vocês sabem o que fica? É um outro sobrancelha. Gelzinho de sobrancelha. Fica tudo no lugar. Também Bruna Tavares. E aí, deixa eu tirar. A minha boca tá me incomodando, gente. Eu não sei nem se vocês vão conseguir me ouvir direito, porque tá ventando. Acho que vocês estão ouvindo o chuchu aí, né? Tá ventando bastante. Bom, vamos para os olhos, então. Tô fazendo uma base aqui com o coletivo. E aí eu vou vir com o BT Velvet. Só que eu não sei que cor é essa, gente. Mas é o rosinha. Que o maquiador me emprestou. Gente, olha que lindo. A cor dessa sombra. Ai, eu amei. Droga. Agora eu vou ter que comprar. E chegou a hora de usar a paleta que o maquiador me emprestou. Ai, gente. Ai, é lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Parece uma puta cor, sabe? Amei. Vou fazer agora um delineado. Esse mini, mini, mini delineador da KVD também. Cadê meu espelho? Pode ser. É, 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 é. Vou fazer agora. E eu comprei Uma máscara de cílios Da Wear Beauty Gente, ela já tá toda suja É linda a identidade visual, mas Tudo suja, cara Suja muito Tô usando só uma basezinha Sabe, pro Ai, não tô falando disso Tá pra Ficou os postos que eu vou colar Amor Me ajuda aqui Vê se tá aí em cima pra minha A pinça Tá Ah, você que mandou? R$280 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 Colei cílios Postiços Agora eu vou passar a máscara Aqui embaixo Mas eu vou descer Esperar dar uma secadinha Com ele, sabe? E bastante Bruma, gente Essa bruma aqui é fixadora Aí eu vou aproveitar E vou colocar Esse glow aqui Que eu comprei Pra jogar no corpo Entendeu? Eu gostei demais Meu Deus É doido, né, papai? É doido Bom, por enquanto Gente, tem que dizer que agora Eu estou perdendo as coisas Aqui Por enquanto eu vou passar Só esse batulhinho aqui Da Nars Que ele dá uma corzinha Aí eu vou terminar de arrumar cabelo Maquiagem, essas coisas Sabe? Bom, agora vamos tentar arrumar O meu cabelo Gente, esse chuveiro Está fazendo barulho, cara Que agonia Vamos lá Vamos tentar Eu pensei em fazer Será que eu consigo fazer Um coque Baixo assim? Isso vai ficar bom, né? Então vamos lá Tentar separar aqui Meu cabelo Ele já está com Babyliss Ai meu Deus Juntei Quase não me dá conta de fazer O meu cabelo Mas vai dar certo Vai dar certo Ah, pode tirar Vou usar aqui mais Vou pegar Vou pegar E vou dar uma desfiadinha Assim Eu vejo a minha mãe Fazendo nos cabelos Desse mulher, entendeu? Ó Vou ficar mais Levantadinho aqui Mas o peixe que ela faz Isso é fino, né? Sim, gente Fé no pai Que o penteado sai Ó Acho que essa altura Tá boa, né? Boa Será que essa altura Aqui tá boa? É? A altura do cabelo Tá boa assim? Tá, né? Tá Não, quer passar um coque Baixo Liguinho transparente Gente Que eu comprei Só para isso Tá Tá negoçado? Sim Segurinhado Tá Então Aí se eu Passar assim Então Aqui Um pouco de cabelo Aqui Vou Tá Espera Baixou? Amor Você tem que segurar, né? É Assim Você tem que segurar, né? Aqui Eu seguro Tchau. 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 Vai, tag aqui, ó. trouxe reforço, gente já tô imedidão, perdeu o rabo aqui meu Deus, como é desfitamento? por isso que eu não faço penteado sozinha porque não sei fazer gente, corremos conseguimos chegar olha esse casal olha esse casal Brasil olha a intruso, olha o casal intruso gente, tá tão lindo peraí, vou tentar filmar o noivo tá ali de azul tirando foto com as pessoas já cumprimentando mas achei tão lindo tudo não todas não, porque aí não fica só na cara e aí Amém. Amém. E se a gente está realizando esse sonho, é porque vocês realmente estão aqui com a gente. Cada um de vocês, eu olho aqui e quando a gente começou a organizar esse casamento, eu falei para a Bruna, falei, amor, eu só quero aquelas pessoas que eu olho e quero abraçar e quero agradecer. Eu quero agradecer a todos de coração por estarem aqui. Eu sei quanto é difícil conciliar diversas agendas, a logística e... Enfim, pessoas aqui de todo canto do mundo, do Brasil e do mundo também, né? Porque teve os gringos aqui. Então, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz, muito feliz. E aquela hora, assim, no altar, como se eu chudei, enfim. E tudo que eu pensava era eu e o Danilo ali no momento, sabe? Acho que vocês podem adivinhar, né? O que aconteceu. Não gravei mais. Acabou a bateria do meu telefone. Gente, o dia foi uma loucura. Amanheceu chovendo. Eu mostrei no último vlog para vocês que estava chovendo e a gente ficou muito tenso, assim. Porque, né? Casamento na praia, ao ar livre. A gente estava literalmente na praia. Então, a gente ficou bem tenso. A hora que eu fui lá na noiva, até que eu mostrei, né? Que o maquiador me emprestou a sombra e tal para passar. Foi porque eu fui lá para acalmar ela, para conversar com ela, né? Porque, gente, você programa quase dois anos de um casamento e chove no dia. Aí parou de chover. Entramos todos. Aconteceu todo, né? A entrada e tal. E começou a chover de novo na hora dos votos. E eu até filmei para vocês. Dá para ver que está chovendo. Mas todo mundo que estava lá entendeu que essa chuva na hora dos votos foi literalmente uma chuva de bênção, sabe? Choveu nos votos, assim. E aí você olhava na meteorologia, no aplicativo, estava falando que estava só nublado, que não estava chovendo. E estava chovendo, sabe? Então a gente entendeu que realmente foi, tanto a gente, né? Quanto os noivos. Que foi uma chuva para abençoar, sabe? Eles estão juntos há muitos anos. E aí esse casamento foi para eles se tornarem uma só carne diante dos homens, diante de Deus, né? Ali de todos os testemunhos que estavam lá. Então, cara, que casamento. Foi a primeira vez que eu chorei num casamento. Eu chorei muito, assim. Porque a Bruna, minha amiga, há muitos anos, sabe? Então, tipo, eu sei o tanto que ela sonhava com esse momento, o Hélio e o Danilo. Então, eu fiquei muito, muito, muito emocionada. Chorei na entrada dela. Chorei na homenagem que ela fez para o irmão dela e para o melhor amigo dela, que era considerado irmão, que eles não estão aqui mais. Então, nossa, foi muito, muito, muito emocionante. Uma cerimônia muito emocionante. E aí, acabou a bateria do meu telefone. Depois do videozinho que eu mostrei para vocês deles agradecendo, né? As pessoas que estavam lá. Aí, tiveram duas bandas e um DJ. E, gente, eu aproveitei. Sério, larguei. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu fiz isso, assim. Desde que eu comecei na vida aqui na internet. Acabou a bateria do meu celular. A gente estava até com o carregador portátil. Mas eu falei para o Hugo, não quero. Bota o celular no bolso. Aí, eu coloquei minha bateria portátil dentro da minha bolsa. Entreguei meu celular para o Hugo e a gente foi aproveitar. Dançamos muito. A gente aproveitou. A gente comeu tudo que podia comer. Olha, foi maravilhoso. E com as pessoas que estavam ali, né? Muita gente ali é minha amiga há muitos anos, né? Os primos da Bruna são meus amigos real, assim. Amigos de longas datas. Então, a gente realmente aproveitou a festa. Tem mais um takezinho que eu gravei. Porque depois a gente foi para o quarto. Eu coloquei meu celular para carregar. E a gente voltou para fazer mala e tudo mais. E aí, tem mais um takezinho. Vou deixar aí para vocês. Gente, a festa ainda não acabou. Mas eu vim aqui só para finalizar o vídeo. E dizer que a minha pele está intacta, Brasil. E eu dancei e eu suei. Socorro. Depois disso, acabou a festa. Acabaram mais ou menos uma meia-noite. Eu e o Hugo, a gente subiu para organizar nossas malas. Eu já tinha até falado para vocês em algum take do vlog passado. Que eu tinha deixado pré-organizado. Porque a gente ia embora. O nosso voo era às 6 horas da manhã. Então, a gente combinou com o transfer. De eles buscarem a gente às 2 da manhã. Levar a gente para o aeroporto de Recife. E dar 2 horas mais ou menos ali de Carneiros até Recife. Então, a gente precisava estar prontos. Saímos do casamento. Fomos para o quarto. Tomamos banho. Trocamos de roupa. Terminamos de organizar nossa mala. E ficamos até 2 horas da manhã esperando o transfer vir. Buscou a gente. Levou a gente para Recife. Pegamos o nosso voo. 6 horas da manhã. Chegamos em Brasília. Brasília. Nós pegamos o nosso carro. Para quem não viu o último vlog. Eu vou deixar lá em casa para você ir lá assistir. Mas a gente deixou o nosso carro no aeroporto de Brasília. Lá eu falo como funciona os trâmites. O aplicativo. Valores. E tudo mais. Daí. Pegamos o nosso carro. Viemos para Goiânia. Chegamos aqui em casa. Era umas 2 horas da tarde. 2 e pouco. Mais ou menos. Tomamos um banho. E aí sim. A gente foi dormir. Dormimos até mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu acordei. Com fome. A gente pediu uma comida. E comemos. Esperamos ali um pouquinho. Assistimos o Justin Bieber no Rock in Rio. Era o Justin Bieber? Acho que sim. Acho que foi o Justin. E aí a gente arrumou. E foi dormir. Para descansar. Porque a gente não tinha dormido. Mas cara. Que casamento. Que momento. Para guardar na memória mesmo. A gente está muito. Muito. Muito feliz. Sabe. De sermos testemunhas desse amor. Eu e o Hugo. Somos padrinhos. A gente ficou muito emocionada. Quando a gente recebeu o convite. Então. A Bruna e o Danilo. São nossos amigos da vida. Sabe aquela pessoa assim. Aquelas pessoas que você tem na sua vida. Que você fala. Cara. Que você pode contar. Sabe. Que você. Aconteceu alguma coisa. Você liga. As pessoas estão ali. Que ficam felizes por você. Que se você está triste. Fica triste junto com você. São pessoas assim. Que a gente quer realmente carregar. Para a vida. Então é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado. É. Espero que vocês entendam também. A questão de não conseguir filmar mais. Mas a gente estava ali para. Curtir o momento. Foi. Foram quatro dias. Muito incríveis. Legais. Com pessoas legais. Sabe. Estava todo mundo assim. Na mesma vibe. Todo mundo muito feliz. Então foram quatro dias. Incríveis. Incríveis. Que a gente vai guardar assim. Para sempre na memória. E eu registrei um pouquinho. Aqui para vocês. Também. Espero muito que você tenha gostado. Desse vídeo. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like. E compartilha com aquela sua amiga. Que ama ver. Um arrume-se comigo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.